A Vingança do Curupira Nas profundezas da floresta mais densa e antiga, reside o Curupira, o guardião implacável que protege a natureza de quem ousa desafiá-la. Conhecendo a reputação do Curupira, poucos têm a audácia de entrar em seu território, mas há sempre aqueles que não respeitam os avisos dos ventos sussurrantes. Um caçador movido por ganância não hesita em perturbar a tranquilidade da floresta. Seus passos pesados, sua atitude arrogante desperta a ira do Curupira. A resposta do Curupira é rápida e perturbadora. Seus pés venhados para trás, dançam pela vegetação, distorcendo a percepção do caçador, que se vê cada vez mais desorientado. Entre as sombras da floresta, o Curupira emerge com seus cabelos de fogo, brilhando a luz da lua. Seu olhar feroz penetra a alma do caçador, lembrando de sua arrogância. A voz do Curupira é como um sussurro que corta o silêncio da noite. Ele aponta para o lixo deixado para trás pelo caçador, o símbolo de sua desesperação pela natureza. O Curupira, em sua fúria mais justa, profere palavras antigas de punição. O caçador cai de joelhos, paralisado, enquanto a terra ao seu redor parece contorcer sobre seus pés. O caçador grita em agonia, enquanto raízes grossas emergem do solo, prendendo a terra que ele desrespeitou. Curupira olha com seus olhos frios, lembrando da importância do respeito pela natureza. Com sua lição ensinada, o Curupira desaparece nas sombras, deixando o caçador enraizado com uma lembrança de sua arrogância. A floresta volta ao silêncio, alertando a todos os que ousam de respeitar sua harmonia.